E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal, e dessa vez, mais um videozinho aqui, sinistreza pra vocês. Dessa vez, é um Bad Wars diferente que o Pedro vai apresentar. O que ele se trata, Pedro? Mano, Bad Wars e Lucky Block, mano. Que é muito, muito top, tipo assim, sem que abrir Lucky Block e tal, no Bad Wars, é muito fera, mano. É muito maneiro, porque você pode fazer várias coisas, você upa muito mais rápido. Então, vamos ver, eu tô indo mais pra conhecer esse minigame novo, porque eu não conhecia. Eu tava sem luz aqui em casa, por causa do furacão que teve aqui no Rio de Janeiro, chuva o caramba. Mas, eu agora vou conhecer esse minigame que o Pedro falou que é maneiro. Então, galera, enche esse vídeo de like. Pelo menos 300 likes, dá uma moral pra mim aí, vai, 300, 400, 500. Porque, nitidamente, o YouTube, ele recomenda vídeo com a quantidade de like. Então, por favor, se você não deu ainda, dá agora, cara. Mesmo se falta bastante pra 300, dá o like, porque já é menos um, entendeu? Falta menos um. Cada vez que você der um like, é menos um. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembrando que eu tô numa live com o Sr. Pedro. Essa live aqui, a gente faz live todo dia na StreamCraft. Então, segue a gente também na StreamCraft. O link tá aí na descrição. Isso aí, galera. Pronto pra martíria, Pedro? Pronto! Então, até... Ih, cara, eu já ia encerrar o vídeo, até buguei. Então, vamos pra martíria. Ih, começou aqui, galera. Eu nunca joguei isso daqui. Ué, já vi a Luke Block aqui? É assim mesmo? Joga a Luke Block assim, no chão? Quê? O que faz com essa Luke Block? Coloca no chão aqui, ó, bro. Aqui fora. É um capacete na equipe, ele não. Esse capacete é traíra. Olha esse aqui que legal, ó. Ó, aqui. Nossa, mano. É instantâneo só. Daqui a pouco some. Aí, tá vendo esse negócio aí, ó. Abra essa Luke. Nossa, que bosta. Opa! Esse capacete é traíra mesmo? É, traíra. Por quê? Ele pega fogo, sei lá, estranho. É mesmo? Uhum. Caraca, que bagulho louco, mano. Então é Bad Wars com Luke Block. Então é isso. Sim. Esse capacete pega fogo. Lava Runny, o que é isso? Lava Runny. Ah, vai. Temporariamente pega lava. É, tem umas trepas, tá ligado? Tô vendo. Olha, dá pra fazer uma ponte de gelo. É isso mesmo? É só um bloco de gelo. Faz uma ponte de gelo, galera. Não entendi. É só um bloco. Que bosta. Achei que fazia uma ponte de gelo. Então tá. Então vamos invadir os caras aí. Vamos tentar pegar. Não, faz. Tem uns bagulho que faz. Tem um desses que faz. Opa! O quê? Achei que já tinha nego jogando com ele. Ó, tem outros Lucky Blocks nos diamantes, ó. Ó, ganhei uma Enderpeel. Ai! Adriano! Tem nego na nossa ilha? Não. Ah, essa Enderpeel que eles dão é tipo assim, você taca. Se você tem um tempo pra fazer o que você tem que fazer, você volta pro lugar, tá ligado? Adriano! Aqui! Tem um Bob aqui, ó. Matei. Caraca, que bagulho louco. Então vai, tô quebrando aqui os outros. Mano, só vem bloco pra mim. Lava instantânea. Pena. É um bagulho diferente, tá ligado? Mano, mas não vem nada de bom pra mim. Mano, sabe o que é bom aqui que quando vem? Hã? O bagulho chama Instant Upgrade. Ah, eu mandei um capacete! Sem querer! Joga fora! Você clica nele e... Como é que tira o capacete? Não sei. Acho que eu tirei. Nossa, mano. Quero isso não. Ó, na hora que me escuta, vai ver que isso não é drama. Maluco, que parada... Ai, não! Cliquei de novo no capacete. Que bom isso. Que? Cliquei de novo no capacete, sem querer. Ó! Alguém me deixou cego. Que louco, mano. E aí? Mas você gostou desse módulo? Ah, eu gostei. Legal. Ó! Olha esse módulo aqui, ó. Random Team Upgrade. Eu clico direito e... Opa, o Manic Miner Automático. Olha que maneiro. Sim. Pô, isso é legal, hein? É um item bem top, mano. Não, isso aqui eu fico. Isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui fica. E vai, isso aqui fica. Pronto, vamos invadir os caras aí, vamos? Vamos invadir, já. Ah, o Deadpool não pegou, que isso? Uxi. Nossa, já quebraram a cama de todo mundo aí, mano. Que aí, seu João, chegou lá a escala também no topo. Mano, quebraram a cama de todo mundo, eu não fiz nada. Não, esse aqui é só pra você zoar, tá ligado? Só pra eu aprender a ver qual é o local. É. Qual é a da favela. Nossa, esse aqui é colorido, ó. Alã? É. Da hora, né? Ah, obrigado. Eu estava indo, já foram construídos pra mim aqui. Ultralu já construiu. Nossa. Mano, não caiu. Que raiva. Caiu só eu. Ai, ai. É legal, hein, mano. É legal esse modo aqui. É legal diferente. Olha, tem uma luck block diferente. O que você faz? Vem no diamante, na esmeralda, tem luck block diferente. Ah, uma parede de pedra. Ah. Aí ele joga no obsidian aqui, ó. Que louco. Sai, bicho chato. Meu Deus, morri. Sai. Meu Deus do céu. Caraca, chama todo mundo pra live aí. Nossa, Adriano, o que você fez aqui? Esse slime chato pra caramba aí, mano. Invasão slime, mano. Nossa, que bagulho chato. Vou abrir o luck block. Mano, essas luck block aí não me dão sorte, não. Se quiser, eu te dou as minhas. Não, não agotei. Não agotei. Aqui, ó. Vou botar aqui o papo. Ó, a promising luck block. Ó, galera, o do Senhora Duda aqui, ó. Pega diamante aqui, mano. Aqui, ó. Opa, o sharpening alguma coisa pra nós. Ai, dá pra trocar nove. Olha, por três gold. Opa, tem neve aqui. Quebrou azul. Ah, não quebrou azul. Como assim? Nossa, que mentira, velho. Tá em live isso, mano. Nossa, mano. Ah, parabéns. Joguei o maluco que tinha caído. Olha o bagulho aqui, zoa só. Olha que legal. O maluco é o sozinho. Moleque, eu não matei ninguém. Eu não fiz nada até agora. Não, tá vendo? Não, não matei ninguém. Só fica brilhando aqui. Legal o brilho aqui, velho. Galera, gosta. Galera, gosta? Gosta. E você agora é carioca? Olha que desgramado caí. Manda ele. Manda ele. Ah, eu matei o cara. Vai quebrar azul. Nossa, estão matando todo mundo? Vamos abrir o blog aqui. Vamos ver o que tem aqui. Nossa Senhora. Nossa, o verde tá muito forte, velho. Moleque, só vem essas pedras mesmo? Mano, o verde tá muito forte. Muito? Muito, não tá entendendo. Nossa, caixinha de som. Olha a Senhora Duda já colocando. Então eu vou ajudar aqui também, ó. Vou colocar aí. Pronto, tem um obsidio aí, ó. Ah, desgraça. Alguém me jogou pro lado. Usa isso aí, usa isso aí. Usa isso aí. Você pegou? Clica. Isso aqui? É, clica nele. Boa, Manic Miner. Como é que eu peguei isso? Da Lucky Block. Olha, isso é bom, mano. Dá coisa aleatória. E essa Watermelon aqui? O que isso faz? É um balão d'água. Quem é que... Vamos lá, pegar aqui. Beleza. Vou botar aqui. Vamos rodar, quebrar mais uma. Opa, uma Ender Pro aqui. A Ender Pro eu vou lá e volto. Hã? A Ender Pro vai e volta. Então você vai, aí tem um segundinho, tá ligado? Aí você volta. Tem que fazer rapidão e voltar. Então vai você na frente que eu faço isso pra quebrar. O que? Nossa, eu ia fazer isso, mas tem quatro diamantes aqui, mano. Mano, a Ender Pro tá muito ruim hoje, né, Adriano? Tá muito ruim, meu Deus do céu. Nossa. Aqui, ó. Tô com quatro Dima aqui. Tô voltando. Nossa. Vamos botar proteção pra caramba agora, hein. Vou colocar aqui... Aqui, ó. Pronto. Level 2. Ah, não cheguei. Oi, Fernando. Tô gravando o vídeo de Adriano, galera. Por isso que eu não tô dando muita atenção pra vocês aqui no meio de um vídeo. Ganhou, mano. Ganhou? Mano, eu nem vi o jogo. Quer mais uma aí? Não, já tá de boa. Galera, vocês viram aí como é que funciona esse novo minigame aí. Novo minigame, nunca tinha jogado. Deixa eu dar a barra lobby aqui, ó. Barra lobby. Muito fera, mano. Nunca tinha jogado esse minigame. É o Bad Wars com o Lucky Block, cara. Fica muito mais, sei lá, muito mais rápido o jogo, né? Porque você pode upar muito rápido, fazer um monte de coisa. É aqui no Hypixel, vale a pena, é bem maneiro. Então, galera, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa o sininho que é importante pra caramba, cara. Dá like, galera. Pelo menos 300 likes, por favor. Porque, cara, se você não deixar like, o meu vídeo não pega view. O YouTube tá direcionando. Quem tem like tem visualização. E pra ter dinheiro, eu tenho que ter visualização. Então eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter trabalho. Entendeu? Então vamos lá, galera. Dá like aí no vídeo, me ajuda, beleza? Lembrando também que a live do Pedro e a minha live vão estar na descrição. Então segue eu e Pedro na StreamCraft, que a gente faz live todo dia. Inclusive, estamos gravando agora. É nóis, mano. Então, até daqui a pouco mais um vídeo. Falou! Tchau, tchau!